Olá, nós somos os discentes Bruno Pereira Toniolo e Bruna Martins da Paixão e vamos fazer a apresentação da dissertação de mestrado com o nome de Monitoramento de Barragens de Contenção de Rejeitos de Mineração. Este trabalho é uma proposta da professora doutora Roqueira de Campos da disciplina Geologia Ambiental da Unesp Campos Sorocaba. O autor do trabalho é o William Gladstone de Freitas Machado, o orientador é o professor doutor Lindolfo Soares, o ano da dissertação é 2007 e foi feito na Escola Politécnica de Engenharia da Universidade de São Paulo. Capítulo 1, Introdução A instrumentação geotécnica iniciou entre a década de 30 e 40 usando os instrumentos mecânicos e hidráulicos, com perfil mais rudimentar. A auscultação é um método de observar, detectar e caracterizar o desempenho e tendência, performance, do comportamento de uma barragem e suas estruturas complementares, alertando condições inseguras de risco. Podem ser feitas por meio de instrumentação ou inspeção visual, são as vistorias em campo. Até a década de 50, a maioria dos aparelhos mediam apenas vazão de drenagem. Na década de 60, começa a medição dos deslocamentos horizontais com os inclinômetros. Nos anos 70, os aparelhos começam a medir as tensões de deformação e mais parâmetros físicos, ganhando confiabilidade técnica. Na década de 80, se diminuiu a importação devido à crise econômica e foca-se na produção de instrumentos nacionais. Na década de 90, você vai ter um salto tecnológico, ocorrendo a informatização dos instrumentos e a automação das barragens, aparecendo sistemas sofisticados, como o ADAS, por exemplo, que usa satélites espaciais para transmitir e coletar os dados auscultados. No início dos anos 2000, os instrumentos são feitos em fibra ótica, oferecendo diversas vantagens, quando comparado ao sistema tradicional. Tamanho reduzido, sem risco de choque elétrico, por não ter condutividade, sem interferência eletromagnética e maior resistência à corrosão. Por causa de diversos acidentes ocorridos em barragens de rejeitos, a partir dos anos 90, o foco na instrumentação é direcionado para a segurança, uma vez que a auscultação alerta se há uma condição instável na fundação e também no maciço de rejeito, e também na mitigação dos impactos ambientais das mineradoras. A instrumentação disponível no mercado deve se adequar a toda a vida útil da barragem, desde a sua construção, operação e encerramento, podendo ser sistemas mais econômicos, manuais, que vão precisar constantemente de um leiturista para fazer as leituras, ou um sistema automatizado, que é mais caro, que dispensa o leiturista. Embora a mineração seja vital para a economia, por causa da geração de milhares de empregos, até milhões, e fornecimento de matéria-prima para quase todos os setores, ela causa muitos impactos negativos no ecossistema. E outro fator agravante é que em alguns lugares do país, essa atividade é feita de forma inadequada, sem respeito à segurança e desperdiçando muito insumo. Ou seja, a taxa de rejeito é bem maior. Aqui a gente tem a figura 1, que é o rompimento da barragem de rejeitos de minério de ferro, em Sebastião das Águas Claras, Minas Gerais, dá para ver o contraste do rejeito com a cobertura vegetal, verde. As barragens podem ser classificadas de acordo com sua altura, volume de reservação, ocupação humana ajusante, ou seja, quais são as ocupações de uso do solo, interesse ambiental, ajusante, se você tem algum fragmento, algum parque protegido por lei, e instalações na área ajusante, se você tem alguma estatal ou alguma empresa que gere renda para a população. Os níveis podem ser classificados como potencial de dano ambiental, baixo, médio ou alto, e eles são obtidos pela soma desses critérios. Aqui na figura 2, você tem a distribuição nacional das minas, pelo Brasil, em São Paulo, maioria, 21%, Minas Gerais, 15%, Santa Catarina, quase 12%, e aqui os outros estados. Referente ao porte, quase 73% são classificados como minas de pequeno porte, 23% médio porte, 4,5% grande porte. Em 2007, a barragem de rejeitos de Bauxita, da empresa Mineração Rio Pombas Cataguases, rompeu, devido ao extravasamento rápido do nível da água, ocasionado pelas fortes precipitações na região, por causa que era época de clima úmido. A lama vermelha permeou alguns municípios próximos da barragem, e foi carregada para os córregos ajusantes em Minas Gerais. Cerca de 70% do volume retido foi vazado para fora. A figura 3, você tem aí a consequência, de toda a lama da lavagem de Bauxita na cidade, demandando aí serviço de limpeza para poder tirar todos os resíduos. A exemplo, na região metropolitana de São Paulo, você vai ter extração de calcário e agregados para construção civil, acarretando em alguns impactos ambientais exclusivamente no meio urbano, que é vibração, ruído, emissão de particulado, resíduo sólido, conflito com o uso e ocupação do solo, impacto de um patrimônio espeleológico, que seriam as áreas clássicas, as cavernas. Em São Paulo, você vai ter lá, no município de São Paulo, você tem um bairro chamado Bairro da Predeira, que lá tem extração de brita. Os acidentes de barragem durante os anos 90, trouxe preocupação às empresas a adotarem modelos de gestão de segurança, junto com a aquisição de instrumentações mais modernas. Falta de compromisso ético, ausência de supervisão especializada, inexistência de procedimentos operacionais, falta de inspeções e avaliações contribuem para a causa dos acidentes. Objetivos. De acordo com o Machado, o objetivo dessa dissertação é fazer uma revisão bibliográfica das principais técnicas de instrumentação de barragens, abordar os conceitos de auscultação e controle, descrever as propriedades dos tipos dos aparelhos, os quais se destacam instrumentos de medição de nível freático e instrumentos de medição de deslocamento de superfície, e finalmente discorrer sobre os custos associados a um projeto de instrumentação. A gente faz uma observação que essa dissertação não teve metodologia nem estudo de casa, ela foi uma revisão bibliográfica bem extensa e completa. Capítulo 2. Objetivos básicos da instrumentação de barragem. Os instrumentos de auscultação, eles têm os objetivos de medir a segurança estrutural e segurança ambiental da barragem. A segurança estrutural, você tem a fundação e o maciço. Na fundação, você pode medir deslocamento vertical, deslocamento cisalhante horizontal, subpressão, vazão de infiltração e medidas de materiais sólidos carreados. No maciço de rejeito, você pode medir deslocamento horizontal, deslocamento vertical, pressões intersticiais ou neutra, pressão da terra, vazão de infiltração, medida dos materiais sólidos carreados, medidas de alongamento ao longo da crise e berma. E na segurança ambiental, você pode medir a altura pesométrica do lençol freático e a composição química do lençol freático. Os objetivos de um plano de instrumentação são divididos em quatro partes. Avaliações analíticas, simulação, verificação de hipóteses e validação de eventos adversos, previsão do desempenho futuro, projeção dos dados amostrados para riscos potenciais, avaliações legais, verificação de litígios durante construção e operação, e desenvolvimento e verificação de projetos futuros. Os instrumentos podem medir também as propriedades do solo e rochas em cito, como resistência, compressibilidade e permeabilidade durante a fase de projeto. O objetivo básico da instrumentação é definir as diretrizes de monitoramento. Então aqui você tem a figura 4, que fala as fases de um programa de monitoramento. Você vai decidir o objetivo da instrumentação, dos objetivos específicos, vai selecionar os instrumentos e as grandezas a serem medidas, os fenômenos físicos, vai planejar o número de sessões a serem instrumentadas e a localização dos instrumentos, onde você vai dispor eles, vai testar e instalar os instrumentos e obter as leituras iniciais, efetuar as leituras durante e ou após a construção, vai processar a análise dos dados, vai fazer a reavaliação, a interpretação, vai fazer a previsão do comportamento da obra, a projeção, e aí você volta num ciclo. No período construtivo da barragem, a instrumentação serve para alertar sobre possíveis anomalias na estrutura da barragem, fornecer informações sobre os parâmetros dos materiais constituídos da barragem e sua refundação e revisar as variáveis no projeto executivo. No período de enchimento do reservatório de rejeito, a instrumentação ainda alerta sobre prováveis anomalias que põem em risco a segurança e avalia o desempenho geológico e hidráulico da obra, por meio de comparações. No período operacional, vai apontar a qualidade e o desempenho da estrutura e vai caracterizar o comportamento da fundação em função da carga hidráulica e o comportamento do maciço rochoso em função da carga hidráulica. Desculpa. O comportamento da fundação em função dos fenômenos físicos e o comportamento do maciço rochoso em função da carga hidráulica. A instrumentação é importante para se evitar acidentes e verificar as seguranças estrutural, estabilidade da barragem e operacional, funcionamento adequado dos equipamentos. Os instrumentos devem ser instalados de acordo com o projeto executivo e todas as revisões do projeto na implantação devem ser metodicamente registradas em relatórios operacionais e memoriais descritivos. Um projeto de instrumentação tem uma vida de 20 a 30 anos e podem ser mais eficientes com o uso da tecnologia de informação, TI, os dados monitorados em forma de tabela, gráfica e modelagem matemática. A instrumentação deve gerar informações confiáveis sobre a segurança estrutural da barragem, cujas principais características devem ser dessas informações exatidão, sensibilidade, reprodutividade, que é a precisão, amplitude, resolução, linearidade, robustez e durabilidade. Todas essas informações servem para você fazer testes estatísticos, seja por estatística básica descritiva, como por inferências estatísticas, os testes de hipótese. Um objetivo alternativo da instrumentação é também reduzir a redução global nos custos do empreendimento. A figura 5 vai fazer a rotina da programação de instrumentação. Você vai fazer o projeto da instrumentação, vai implantar os equipamentos, vai fazer a leitura, as medições, vai analisar, vai fazer as suas corretivas e depois você volta no ciclo, bem semelhante à figura anterior. As inspeções visuais vão complementar a instrumentação e elas devem ser feitas em campo com o intuito de detectar deteriorações em potencial e alertar sobre riscos eminentes. Vai verificar as deformações e os deslocamentos. Então você tem que verificar as fundações, os dispositivos de descargo, dispositivos de saída, o reservatório, as áreas ajusantes, os instrumentos de auscultação e as leis de acesso. É fundamental que tenha um bom técnico para fazer essa inspeção e contribuir muito a experiência e o conhecimento dele. As inspeções podem ser divididas em inspeção de rotina, inspeção periódica, inspeção formal, inspeção especial e inspeção emergencial. Título 3. Revisão sobre barragens de rejeito. As barragens de rejeito são construídas pelas mineradoras e têm o objetivo de armazenar os rejeitos produzidos em grande volume no ato de beneficiamento do minério. A legislação ambiental impõe diretrizes rígidas acerca do controle e estocagem desses rejeitos. Mineral é o corpo inorgânico de composição química e de aspectos físicos definidos, encontrados na superfície terrestre. Minério é a rocha constituída de um ou mais minerais valiosos, também chamados de minerais minérios concentrados. O mineral ou conjunto não aproveitados que não tem valor econômico são chamados de rejeitos ou ganga. Recursos é o que temos e reserva é o quanto temos. O processo de beneficiamento do material da jazida é chamado de lavra. As minas podem ser a céu aberto, subterrânea ou mista. A lava pode ser feita de modo artesanal, rudimentar, como nos garimpos ou mecanizada em grande escala, geralmente em barragens de grande porte. As minas são classificadas de acordo com sua produção bruta, anual e em toneladas. A demanda crescente da sociedade por minério exige exploração de áreas cada vez mais extensas e também causando mais impactos ambientais. Segundo Chaves e Pérez de 2006, o objetivo da mineração é a descoberta, a lava e a concentração de minérios. Os bens minerais, também chamados de frutos da terra, têm uma cronologia diferente da do homem, ou seja, no coloquial se diz que minério só dá uma safra, porque eles levam bilhões de anos para se formarem. A exploração desenfreada dos minérios causa a destruição da flora, a extinção da fauna, erosão do solo, as poluições hídricas e atmosféricas. Por isso, as mineradoras adotam a responsabilidade social como uma forma de mitigar os impactos ambientais. O objetivo do tratamento do minério consiste em operações que tentam modificar a granulometria e concentração relativa dos minerais contidos sem alterar as suas propriedades físicas e químicas. Na figura 6, a gente tem um fluxograma típico de um tratamento de minério, então você vai ter a lavra, o minério, a britagem, o peneiramento, a moagem, a classificação, que é o concentrado ou o rejeito. Na concentração, você vai ter o espessamento, a filtragem, a secagem e o produto final para ser vendido. O rejeito, você vai ter o espessamento, a disposição do rejeito na barragem e aí você pode ter cava-céu aberto ou galerias subterrâneas. Ressaltando que no espessamento, você pode ter água no processo e voltar na fase da moagem para ver se você consegue pegar um pouco mais de concentrado. Na figura 7, você tem as fases de mineração, que seria a extração e o beneficiamento. Em algumas jazidas brasileiras, existem lamas compostas de minerais muito finos, ultrafinos e até coloides, que advêm do processo genético de alteração. Essas partículas finas, elas se permeiam nos rejeitos, portanto esse rejeito pode ter algum valor econômico. Porém, como a separação é muito complexa, ainda se espera alguma tecnologia para resolver esse problema. Quanto maior o teor de concentrados, maiores vão ser as perdas e mais baixas são as recuperações. A ganga também é classificada contra sua granulometria, composição química, porosidade e plasticidade. Rejeitos de rochas brandas, rochas duras, finos ou grossos. Essa é a classificação. O tamanho de suas partículas estão na faixa entre a areia e o silt. Cada barragem é uma ova particular, porque vai depender do tipo de rejeito, as características granulométricas e os processos de disposição dos rejeitos. É bom evitar a construção sobrenascente para evitar a estabilidade da estrutura, caso algum dano. Se o solo não for de qualidade, você deve construir um dique de partida para se evitar o efeito de piping, que era a usão interna da barragem causada pelas forças de percolação. Esse efeito de pipe foi o que causou o desmoronamento nos últimos dois casos, em Brumadinho e Mariana. Aqui na figura 8, a gente vai ter a seção transversal dos três tipos. A primeira aqui é quando você tem a construção ajusante, desculpa, quando você tem a construção pelo eixo do meio, na segunda é a construção amontante e a terceira ajusante. Os componentes de uma barragem são barramento, construído no fundo do vale para conter os rejeitos, crista, local de onde se inicia o depósito do rejeito, ponto mais alto, reservatório do rejeito, local onde se armazena a ganga, diques auxiliares, estruturas laterais que vão delimitar o reservatório, a ombreira, o terreno natural onde a barragem se encaixa, o vertedouro, estrutura que vai escoar a saída da água do ponto mais alto, do reservatório, e a drenagem interna que é uma estrutura que canaliza a água no fundo da barragem. Aqui na figura 10, a gente tem uma foto de um extravasor ajusante, você tem a escada hidráulica aqui e um canal de drenagem. E aqui na figura 11, é um esquema genérico dos componentes do rejeito que eu expliquei no slide anterior. O estudo de viabilidade prevê o alteamento em etapas, isto é, a altura da barragem vai crescendo conforme o avanço da lavra e a produção de rejeitos, até ela atingir o máximo. Existem três métodos de construção. O método amontante, ou seja, você vai aumentando a altura amontante da barragem, ele é mais econômico, mas menos seguro. Ele usa a técnica de aterro hidráulico e é sujeito a ruptura hidráulica, perda de resistência do solo por causa de percolação da água. Você tem o método ajusante, que é mais caro, porém mais seguro contra a liquefação, que é a dissipação das forças percolantes. E o maior controle de lançamento de rejeito. No método ajusante, você vai empilhando os diques à direita. O método da linha de centro é uma solução intermediária, ou seja, os rejeitos pesados vão ficar depositados a ajusante e os rejeitos leves vão ser depositados a montante. A gente está entre aspas porque é de acordo com a granulometria. Eles são dispostos por um sistema de clonagem, de ciclonagem, que usa força centrífuga, um aparelho. Para o projeto da barragem são necessários alguns dados, como o clima da região, levantamento do plano altimétrico, batimetria, se você tiver algum espelho d'água, algum corpo hídrico, hidrologia, que seja a precipitação, a série histórica, os mapeamentos geológicos, as sondagens, as propriedades pediológicas, que seriam a granulometria, os índices físicos, proteção dos taludes contra erosão, estudo de viabilidade e o plano de lançamento do rejeito. As rupturas das barragens podem ser por deslocamento, geometria externa, ou por deformações, geometria interna, sendo que as deformações são identificadas por recalques excessivos ou trincas, rupturas nas cristas ou taludes. As deformações são mais graves que os deslocamentos, sendo influenciadas por alguns fatores, como baixa resistência ao cisalhamento, altos valores de poropressão, tipo da espessura da camada compactada e atividade sísmica na região. Geralmente, as causas das rupturas são atribuídas tanto aos erros de projeto, como ausência ou má fiscalização durante a construção e operação da barragem. A reavaliação da barragem deve ser feita periodicamente, sendo que a primeira para uma barragem de nove até cinco anos, quando você constrói a armazena até o máximo do primeiro dique de entrada. Aqui na tabela 1, a gente vai ter os modos de ruptura e as consequências, por exemplo, enchente e transbordamento, que é o overtopping, atividade sísmica, vai ter deformação do maciço, recalque excessivo do aterro, você vai ter deformação do maciço também. Os instrumentos podem sofrer danos causados por descarga elétrica, variação de temperatura, congelamento da água, raramente, transporte e estocagens incorretas, mau uso, vandalismo, especialmente para os piezômetros, porque eles ficam expostos, e também a deterioração natural devido ao tempo, devido ao útil de até 30 anos. O problema maior é a precisão, que compromete a qualidade das medições coletadas. Capítulo 4. A auscultação e controle em barragem. Os valores observados pela auscultação, no momento da leitura, dos fenômenos físicos, ou do nível da água, esses valores devem ser comparados com os valores de projeto, ou seja, se esses valores medidos estão abaixo ou acima do limiar que consta no projeto de auscultação e da barragem. Após cerca de 30 anos, a experiência vai apontar quais são as regiões mais críticas, que têm mais tendência de ter fenômenos físicos. Então, você pode direcionar o seu trabalho nessas áreas mais críticas, fazendo uma supervisão mais detalhada, e fazendo um monitoramento mais específico nesses locais. O monitoramento vai consistir no ajuste dos aparelhos, verificação se tem discrepância na calibração, e verificar se existe algum instrumento quebrado, inoperante. Se você tem um plano de instrumentação caro, mas você não faz essa manutenção corretiva periodicamente, e também não faz as vistorias visuais, o plano se torna inútil, porque não adianta você investir e não usufruir do investimento. E também pode até ser mesmo nocivo, prejudicial. Por quê? Porque às vezes um aparelho pode estar descalibrado, e quando você vê uma leitura ali, achando que está segura, na verdade, um fenômeno físico pode estar no valor máximo. Então, a barragem pode estar propensa a ter alguma desestabilidade estrutural. Então, quando o aparelho está descalibrado, ou até mesmo quebrado, ele causa essa falsa sensação de segurança, isso aqui está tudo bem, mas na verdade pode estar tendo algum risco. Estudos realizados pelo Instituto International Commission on Large Dams, de 83, mostram que foram catalogados 14.400 barragens, e desse total, 1.105, que equivale a 7,1%, sofreram deterioração ou algum tipo de fenômeno físico. E 107, que equivale a 0,7%, nem 1%, vieram a romper. Então, no Brasil existem alguns casos de rompimento com efeitos da nossa, o empreendedor, população e meio ambiente. Os instrumentos mais comuns para medir são os marcos superficiais, os inclinômetros, os piezômetros, os deformímetros e as estações meteorológicas. Então, aqui na figura 12, a gente tem aqui a seção transversal de uma barragem de rejeito, e aqui você vai ter numerado alguns aparelhos de instrumentação. Então, por exemplo, o nível 6 são os piezômetros, o número 7 é o inclinômetro, o número 8 também é o inclinômetro, e o número 12 é a cabine de controle. Na fase inicial, os instrumentos devem ser de modelo mais simples, robusto e de baixo custo, por um período de 5 anos, para se verificar se esses instrumentos atendem ao comportamento da barragem e às especificações de projeto. Esse período de 5 anos de alteração de instrumento é chamado de maturidade. A quantidade de instrumentos vai depender da extensão da área ser monitorada, as características geológicas do maciço e da fundação da barragem, e também do orçamento disponível. Um período crítico de instrumentação é a instalação, é quando você vai instalar os aparelhos. Depois você precisa obter o maior número de informações possíveis para você ter uma série histórica confiável. Então você tem que registrar todos os valores apontados, e ir lançando isso em uma planilha, em um programa, para você ter um banco de dados, para poder fazer modelagens matemáticas, e verificar o comportamento da barragem ao longo do tempo. Os sistemas de obtenção de dados podem ser mecânicos, hidráulicos, pneumáticos ou elétricos. Capítulo 5. Instrumentos para medir o comportamento do nível da água. O conhecimento da posição da linha do lençol freático é importante em estudos de comportamento das barragens. As alterações dos registros piezométricos ocorrem quando se verifica aumento de vazão de percolação, elevação de nível da água de montante e juzante, aumento de permeabilidade dos materiais, dos rejeitos, a montante do piezômetro e redução da permeabilidade dos materiais, a juzante também do piezômetro. Os piezômetros são instalados em diferentes profundidades, geralmente a juzante da barragem, porém não pode ser colocado em maciços que contenham fraturas. Se tiver fratura, você pode ter interferência na medida, na leitura. Dar preferência aos piezômetros modelo Casagrande, por ter uma boa precisão e serem relativamente baratos, geralmente tem o melhor custo-benefício. O piezômetro mais simples é o hidráulico, pois não depende de energia e usa água ou óleo. Os piezômetros mecânicos se baseiam no comportamento elástico do aço, como mola, flexão da lâmina, engrenagem, etc. Os piezômetros pneumáticos são similares ao hidráulico, mudando o fluido, geralmente um tipo de gás, gás nitrogênio. Os piezômetros elétricos são dotados de transdutores, sensores de deformação e geralmente são sensíveis à temperatura. O transdutor de corda vibrante, também chamado de acústico, foi criado em 1930 por Skaffer e é bastante utilizado nas estruturas das barragens. Não existe consenso sobre o melhor tipo de instrumento a ser usado, dependendo da necessidade da barragem. Os modelos mais comuns comercializados são medidor de água, tubo aberto, standpipe, pneumático, hidráulico, elétrico e corda vibrante. Para pressões neutras em solos e pressões em maciço rochoso, os mais usados são os tubos abertos e nível de água. Então, o medidor de nível de água atinge até o nível do lençol freático, sendo produtivo devido à sua simplicidade. Faça o furo de sondagem ou poço com tubo de PVC para evitar a corrosão e você penetra esse tubo no maciço. Na ponta do tubo você coloca o material filtrante e geotêxtil. Aqui a figura 13 mostra os componentes do medidor de nível de água. Então, aqui, por exemplo, o nível 11 é a bomba para colocar e tirar a lama betonítica. Você vai ter também aqui a corda, o alargador, o tripé e os demais itens. Aqui na figura 14 você tem um detalhe da proteção no tubo. Então, o tubo é perfurado com a manta geotêxtil. E aqui na figura 15 você tem uma foto dos operários fazendo a instalação do medidor de água. Na instalação, constrói-se uma base de concreto para fixar o tubo de PVC e evitar infiltrações de águas superficiais, água de chuva. O tubo é selado abaixo da base e selado com argamassa ou lama betonítica. Abaixo do nível da água subterrânea, o furo é preenchido com a areia limpa. A medição é feita manualmente ou com equipamento indicador. É, o equipamento, chamado indicador. Este indicador é sensível e pode ficar facilmente inoperante por causa da obstrução, ruptura do tubo e comatação dos orifícios do tubo. Se a obstrução estiver acima da faixa da leitura do indicador, o peso-ômetro fica inoperante. A leitura deve ser feita com cuidado e ter referência a zero para o acompanhamento específico do período de enchimento do reservatório. Aqui você tem, na figura 16, você tem a foto do indicador de nível, ele geralmente é eletrônico. Aí você tem o outro tipo de peso ômétrico, que é o casa grande ou standpipe. É um medidor de água aperfeiçoado, de fácil instalação e custo reduzido. Ele foi desenvolvido por casa grande na construção do aeroporto de Logan, Boston, Estados Unidos. O processo construtivo é semelhante ao medidor de água, mas com a diferença do comprimento do trecho perfurado, geralmente limitado entre 1 metro e 1 metro e meio. Ele vai medir a pressão hidrostática ou a pressão neutra, sendo que acima do ponto da medição precisa de preenchimento de cauda de cimento ou lama beitonística para operar isolado. Então ele tem que estar hermético. O local de instalação também deve ser isolado para não ter contato com a pressão atmosférica. Do contrário, a leitura vai sofrer interferência. Então aqui você tem uma tabela com as vantagens e as desvantagens do peso ômétrico de casa grande. Vantagens de confiabilidade, durabilidade e sensibilidade. Permite uma estimativa de coeficiente de permeabilidade do solo próximo ao instrumento. Simplicidade para realizar a leitura, não elétrico, confiabilidade em longo prazo. Algumas desvantagens. Interferência na área do empreendimento suscetível à danificação. Dificuldade de instalação à montagem da barragem devido ao reservatório. Dificuldade de acesso para leituras. A precisão de leitura depende da experiência do operador. Mais lento para mostrar mudanças bruscas de subpressão. Não é possível aquisição remota de leitura por telemetria. Aqui na foto você tem, na figura 17, uma leitura do peso ômétrico. Uma leitura do tubo aberto. E na figura 18 você tem o indicador do nível de água, também eletrônico. A cota peso ômétrica, a medição, é a cota da boca menos a leitura do comprimento do cabo. A leitura é feita por um cabo elétrico que possui na ponta um sensor, sendo que este, ao atingir o nível da água no interior do tubo, sinaliza a leitura, ou por som ou por luz. A frequência da leitura é de pelo menos duas semanas após a instalação e de duas leituras semanais até a estabilização. Duas leituras semanais na fase de enchimento e uma leitura mensal na fase de operação. Os pésômetros casa grande são instalados e numerados, geralmente em ordem crescente, de montante para a jusante. Então aqui na figura 18 você tem um esquema da seção transversal da barragem de rejeito e aqui com os pésômetros, aqui ó, P2, P4, P6 mostrados. E aqui mostrando também a cota, a cota pésométrica. Na figura 19 você tem um registro do pésômetro, de vários pésômetros, um gráfico mostrando as cotas nos meses de 2001. Cada linha equivale a um pésômetro. Em alguns casos, pode-se obter a pressão onde não seja possível instalar o pésômetro de tubo aberto ao usar os pésômetros de corda vibrante e pinomástica, uma substituição. Ressalta-se que em um mesmo ponto de maciço ou rocha, as medições obtidas com causa grande e com medidor de água podem dar medidas diferentes por causa da perda de carga hidráulica. Então aqui você tem a figura 20, você tem o pésômetro e o medidor de nível de água, porém instalados no mesmo local, mas com leituras diferentes. Isso ocorre por causa da perda da carga hidráulica. Aí você vai ter o pésômetro pneumático, que ele determina as pressões neutras e subpressões, baseando-se no equilíbrio de pressões atuantes no diafragma flexível, um componente. De um lado atua a pressão da água, que se deseja medir, e do outro lado atua um gás sob pressão, identificado por um nanômetro, manômetro, desculpa, conectado num painel de controle. Essa conexão é feita por dois tubos flexíveis, alimentação e retorno, e estes, por sua vez, conectados no diafragma com dois orifícios. Nesse mecanismo, quando a pressão da água é igual à pressão do gás, o indicador pneumático efetua a leitura do nível da água. Então aqui você vai ter, na figura 21, um esquema do pésômetro pneumático e aqui os componentes, a entrada do gás, controle de fluxo, alimentação e retorno, e aqui o filtro, e aqui medindo o nível da água. Na tabela 3, você vai ter as vantagens e as desvantagens do pésômetro pneumático. Vantagem, menor interferência na área do empreendimento, leitura descentralizada, simples e rápida, pressão atmosférica não interfere, tecnologia de fabricação não complexa. Algumas desvantagens, necessidade de calibração periódica, deformação do diafragma flexível, menor confiabilidade para a medida de poropressão negativa, e alguns tipos desses instrumentos, devido a deficiência de projeto e fabricação, apresentam altas porcentagens de perda, até mesmo antes da instalação. O pésômetro de tubo duplo ou aberto, ele é para ser usado em fundação, aterro, durante a construção e operação da barragem. Aqui o gás, o ar, é substituído por óleo, e não existe membrana diafragma, sendo que a água contida nos vazios do solo, fica em contato direto com a água dentro do instrumento. O sistema consiste de um filtro poroso, conectado a dois tubos flexíveis, que possuem um manômetro na outra extremidade. A leitura da cota peso métrica é obtida pela soma das cargas de elevação, com a soma da pressão dos manômetros, adotando-se o valor médio. Se saturado, ambos manômetros mostram o mesmo resultado. Então aqui você tem o esquema do peso métrico hidráulico, elemento filtrante, os tubos flexíveis, e aqui os manômetros. Vantagens, técnicas e construção simples, permite avaliação de pó ou pressão negativas, o sensor é acessível, permite a realização de ensaio de permeabilidade, custo médio e alta durabilidade. Desvantagens, não indicado para cópias de instalação muito superiores que a do terminal de leitura, possibilidade de fornecer água maciça durante operações de deareação das tubulações, situação prejudicial quando a altura do aterro sobre o instrumento é pequeno, necessidade de operação demorada e relativamente complexa para a dearação das tubulações e manutenção do sistema, tempo de resposta muito grande, quando instalado em solos de baixa permeabilidade, eventuais influências de recalque nas leituras dos instrumentos. Aí você vai ter o piesômetro elétrico, que ele correlaciona os sinais elétricos às grandezas físicas, sendo a pressão da água monitorada por um transdutor, possui o tempo de resposta mais rápido, utilizado para obter pressões neutras e subpressões. É composto de um instrumento cilíndrico dotado de presa porosa e diafragma, acoplado com extensômetros. Deve ser protegido contra as descargas elétricas, tendo sua carcaça aterrada no dispositivo chamado Varistor, que é um limitador de tensão. Aqui a figura 3 mostra o circuito eletrônico contando o sistema Varistor, equipamento, fio terra, varistor e a fonte de energia. Aqui você vai ter o piesômetro de corda vibrante. Ele calcula o parâmetro físico pela vibração de seu sistema interno a partir dos sensores, os transdutores, que convertem a deformação produzida em um sinal de tensão elétrica. Ele é projetado para oferecer precisão e durabilidade em condições geotécnicas adversas. Toleram também umidade por possuir um cilindro hermético. É capaz de transmitir sinais de 2 a 3 km sem perda. Aqui você pode usar controle remoto. Os transdutores estão substituindo os sensores mecânicos devido à interface com os computadores e controle à distância, telemetria. Aqui você tem na figura 24 o esquema de o piesômetro. E na figura 25 você tem o transdutor, que é o sensor, todos os componentes internos. O cabo condutor, o selo, a bobina, a corda vibrante, o filtro, etc. E aqui na figura 24 você tem o esquema do piesômetro de corda vibrante. 6. Instrumentos para medir deslocamentos A barragem está sujeita a deformações e a deslocamentos. O engenheiro deve conhecer as técnicas de auscultação de forma a mensurar sistematicamente as medidas para verificar possíveis discrepâncias dos valores de projeto com as leituras medidas no local. O altinhamento progressivo das barragens exige cada vez mais qualidade dos instrumentos. A maioria dos instrumentos que medem informações e deslocamentos relaciona os resultados com o tempo e os lança graficamente para análise. Quando o material é submetido a esforços, ocorre uma deformação. Em solo muitos compressíveis, o recalque ocorre ao longo do tempo, como por exemplo solos argilosos. As formas usadas para se determinar os deslocamentos de barragens podem ser nivelamento topográfico, levantamento planealtimétrico, que pode ser por teodolite, estação total ou GPS, que é sistema de posicionamento global. E os deslocamentos horizontais são definidos pelas medidas coletadas horizontalmente, nunca pela distância inclinada. E os deslocamentos verticais, recalques, pelas medidas coletadas verticalmente. Altitude ou cota arbitrária. A coleta de dados deve ser realizada em períodos ou no amanhecer ou no final da tarde para evitar as distorções de leitura. Os levantamentos são feitos sobre marcos superficiais, também chamados de referências de nível ou marcos geodésicos. A densidade desses marcos vão depender do tamanho da barragem. Se for de grande porte, a cada 100 metros. Ou se for de pequeno e médio porte, a cada 50 metros. Geralmente esses marcos são distribuídos no estaqueamento ao longo das seções transversais da barragem. Na figura 26, você tem um exemplo aqui do marco geodésico de concreto, com as medidas dele. No levantamento topográfico, você pode coletar por caminhamento ou por radiação. Até meados dos anos 90, você usava muito o teodolito. Depois, até o começo dos anos 2010, predominava o uso das estações totais. E desde então, se aplica mais o GPS. Ainda é usada a estação total para levantamentos mais curtos. Na figura 27, você tem um levantamento por caminhamento, poligonal aberta. E na figura 28, levantamento por radiação, poligonal fechada. A vantagem da poligonal fechada é que você pode calcular o erro de fechamento. Você tem uma precisão maior. Referente aos nivelamentos, deve-se usar mira de aço em VAR, fibra de vidro ou liga de aço. Com nível baixo de coeficiente de dilatação, precisam na ordem de mais ou menos 1 milímetro para distâncias de até 1 quilômetro. Aqui na figura 29, você tem alguns detalhes de levantamento topográfico. Como o operário medindo aqui com a baliza, o prisma e aqui os aparelhos. Os nivelamentos topográficos são divididos em 4 tipos. Geométrico, o mais preciso. Você usa o nível. O trigonométrico, que é menos preciso, que você vai usar estação total ou teodolito. O taquiométrico, onde a distância é calculada pela diferença de altura. Então você pode ter um erro incutido, que é por inferência. E o barométrico, que é o menos preciso de todos. Ele se baseia na relação entre pressão atmosférica e altitude. Ele usa o barômetro ou o psômetro. Aqui na figura 30, você tem aqui o detalhe do nível. E ali do lado direito, também você tem a régua. É um nível óptico, um nível mais antigo. Aí você tem os inclinômetros. Os inclinômetros têm o objetivo de mensurar os deslocamentos horizontais superficiais em subsuperfície no interior da barragem. Deslocamentos horizontais não medidos podem causar fissuras transversais no aterro e ocorrência de erosão interna. Este aparelho é composto de um tubo plástico e uma aste cilíndrica com um sensor de inclinação embutido, com duas ou quatro rodas acopladas nas laterais. As rodas se encaixam nas ranhuras do tubo, sendo que este tubo é enterrado no solo, geralmente por furo de sondagem, fazendo com que o sensor acompanhe a direção do tubo. A inclinação do tubo é medida em intervalos constantes e por meio do ângulo de inclinação você calcula o deslocamento de cada parte do tubo. Aqui na figura 31 você tem o detalhe do tubo de PVC em amarelo, as rodinhas que se encaixam no tubo e as guias aqui, as ranhuras. A leitura pode ser feita com um inclinômetro fixo ou móvel. O fixo, diversos sensores são inseridos ao longo do tubo, geralmente espaçamento de 1 a 4 metros, sendo usado em locais de difícil acesso. O móvel, o sensor é acoplado até o final do tubo e na medida que vai sendo puxado para cima, vai sendo efetuada a medida da inclinação do tubo em intervalos iguais em relação ao comprimento do inclinômetro. Ele é mais usado por ter um custo mais baixo. O ensaio do inclinômetro pode ser feito com o tubo afundado no sentido vertical ou horizontal em relação ao maciço de rejeito do solo. Então na figura 32 você tem aqui o cálculo do deslocamento e na figura 33 você tem os tubos colocados na vertical e na horizontal. O primeiro aqui é o inclinômetro móvel e o segundo é o fixo. Ao somar o deslocamento de cada parte do tubo, se calcula o deslocamento total de cada ponto ao longo do tubo em relação ao eixo vertical e imaginário. Como se deseja medir o deslocamento em relação a sua posição inicial, quando ele for instalado, é necessário fazer a leitura zero, que será o valor referencial para você comparar os valores posteriores. Os dados podem ser coletados manualmente, mas é preferível o uso de software específico. As medidas discrepantes devem ser refeitas, a leitura e o cálculo manual são relativamente demorados, e seu uso interfere na área de trabalho da barragem. E também é possível fazer a leitura por comunicação sem fio, telemetria. As medições são registradas em uma planilha de campo, apropriada, e depois tabuladas em um gráfico que mostra o deslocamento horizontal em função da profundidade, como mostra aqui a figura 34. Você vai ter aqui no eixo X o deslocamento horizontal, e aqui você vai ter no eixo Y a profundidade. A leitura do inclinômetro serve para medir os movimentos laterais do solo, decorrente de desmoronamentos, reprezentamento de água, inclinação ou fundações de solo rocha, escavações de mina, etc., sendo muito aplicado no controle de estabilidades e cortinas. Aqui na figura 35 você tem um exemplo das ações supracitadas. Capítulo 7. Custos envolvidos num projeto de instrumentação. Os custos de um empreendimento de auscultação e instrumentação devem ser avaliados detalhadamente, de acordo com a necessidade de cada barragem, sendo que o valor de aquisição é muito menor que o valor de instalação. O índice médio de um programa deste vai variar de 0,5% a 3% em relação ao custo total, custo global da barragem, incluindo aquisição de instrumentos, instalação, operação, processamento e análise dos dados. Uma equipe multidisciplinar é importante para se saber as necessidades da barragem e elaborar tecnicamente um projeto de instrumentação, resultando em desenhos, relatórios, peças gráficas, especificações técnicas, memorial descritível, etc. Os custos do programa se dividem em aquisição do instrumento, 10%, instalação do instrumento, 20%, aquisição de dados, 20% e, o maior de todos, análise de dados, 50%. Todos esses custos são geralmente fixos, com exceção do último, que vai variar de acordo com o tipo da barragem, suas necessidades operacionais, mão de obra disponível e manutenção, que seria a reposição das peças inoperantes ou danificadas. A experiência aponta muitos casos de insucesso nos projetos de instrumentação, mais pela ausência e escassez de investimento nas fases de aquisição e análise de dados, que tem um percentual maior, do que por erro na qualidade dos aparelhos ou em suas instalações. Então a gente vai agora para o último capítulo, que é das conclusões. A pesquisa fez uma revisão literária dos principais tipos de instrumentação em barragens de rejeito, mostrando os pontos positivos, negativos, restrições de cada ferramental, sendo que algumas ferramentas são de simples fabricação, como por exemplo o piesômetro casa grande, que pode ser feito na própria barragem pelos técnicos. Embora a instrumentação melhore a qualidade da obtenção dos dados, ela exige capacitação técnica e manutenção constante. O aumento das barragens de suas alturas, aumentando seu porte, também requer foco na segurança e nos procedimentos de emergência, especialmente nas mineradoras de pequeno e médio porte. Ressalta-se que a auscultação de uma barragem vai diminuir os gastos de manutenção e aumenta a segurança e confiabilidade, registrando apenas 3% em relação ao custo total do empreendimento, contra 10% quando você vai ter um gasto de recuperação, reforço estrutural, etc. Logo, a cobrança pela melhora da qualidade nas técnicas de instrumentação, a auscultação, é necessária não só para evitar acidentes, como também para se mitigar os impactos ambientais das atividades mineradoras. Aqui nós temos as referências, que seria no caso dessa dissertação, e muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. 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 Obrigado.